DJ William, detona meu DJ! Bota o colete que é o bala da tropa, mané O brega funk vai dominar o mundo BNB no beat, o monstro do hit Que mina safada, tá descontrolada Mank pra sua mãe, só pra vir dar uma sentada Faz cara de malvada, doidona mais de bala Baforando lança e cigano esquentada Ela mente pro pai dela, pensa a vira e a safada Ela mente pro pai dela, pensa na mina safada Ela vem pra minha casa, vem pra minha cara Ela dá uma baforada e ela dá uma mamada Vem aqui pra minha casa, louca pra tomar parte Vem aqui pra minha casa, louca pra tomar parte Ela mente pra mãe dela, bafor teve pra minha cara E ela dá uma baforada e me dá uma velada Vem aqui pra safada, safada, safada Pra tomar, 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 pra tomar Vem aqui pra minha casa, louca pra tomar parte Ela mente pra mãe dela, bafor teve pra minha cara E ela dá uma baforada e me dá uma velada Vem aqui pra mim, vem aqui pra mim, só pra mim, tá uma sentada Faz cara de malvada, doidona mais de bala Baforando lança, estigando esquerdada Ela mente pro pai dela, pensa a fila e a safada Ela mente pro pai dela, pensa na mina safada Ela vem pra minha casa, vem pra minha casa Ela dá uma baforada e ela dá uma mamada Vem pra minha casa, louca com a turma vai Vem pra minha casa, louca com a turma vai Ela mente pra mãe dela, bafor teve pra minha casa E ela dá uma baforada e me dá uma safada BNB no beat, ó, só hit de milhão Tá ligado, né caralho? Eu vou no rec!